Olá, hoje o programa está aqui na Master Models, que fica anexo à Academia Master. Eu vou conversar com a Malu porque a gente veio acompanhar uma aula de passarela aqui do curso. Malu, tudo bem? Prazer te receber novamente aqui no programa. Olá, tudo bem? Prazer é meu estar participando novamente desse programa, dar essa oportunidade aí pra gente. Muito obrigada. Malu, fala um pouquinho dessa aula que a gente está assistindo aqui do curso. Então, hoje elas estão tendo uma aula de passarela porque o curso, na realidade, ele não inclui só passarela. Elas têm aulas de teatro, de dança, nutrição. A gente trabalha muito a questão da autoestima, da confiança. Principalmente porque a gente trabalha com muitas adolescentes. E a gente vê que as adolescentes têm muitos complexos. Então, a gente trabalha muito isso. E essa aula de passarela, então, envolve bastante a postura, aprender a andar de salto, mostrar a roupa. Inclusive, a gente vai estar com o desfile. Agora, final deste mês, já quero convidar todos para virem nos prestigiar. É um evento que vai acontecer na Rivage, no dia 28, que é o lançamento da coleção Primavera-Verão. Todos estão convidados. Uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho da Master Models. Isso. E o curso é aberto para crianças a partir de 5 anos. E idade não tem idade máxima, né? Porque a gente vê, assim, o objetivo, depende do objetivo de cada um, né? Malu, deixa o site da Master e o telefone de vocês para quem tiver interesse em fazer o curso. Ok. O nosso site é www.mastermodels.com.br. E também pode estar ligando no 3326-1916 e venha fazer uma aulinha experimental. Pode fazer uma aula gratuita para conhecer. Obrigada, Malu. E agora a gente vai dar uma espiadinha na aula. E agora a gente vai dar uma espiadinha na aula.